Olá para você do Algo Online que se acompanha. Estou chegando nesse momento em um incêndio no centro aqui de Erechim. Olá para você que acompanha o Algo Online. Nós estamos ao vivo na Avenida Maurício Cardoso. Encontre um incêndio, atinge nesse momento um prédio aqui na Maurício Cardoso, onde funciona a loja Rayon. O corpo de bombeiros está aqui com duas unidades nesse momento. Chega agora a Brigada Militar por aqui. Muita preocupação nesse momento. Cheiro de fumaça muito forte. Você que está chegando agora ao vivo no Algo Online. Nós estamos em frente ao prédio onde fica a loja Rayon, na Avenida Maurício Cardoso, aqui em Erechim. O local está com bastante fumaça. É um incêndio sair nesse local nesse momento. Há duas unidades do corpo de bombeiros aqui agora, trabalhando. Preocupação grande. Os bombeiros entram por essa lateral. Segue fogo na frente do prédio. Os bombeiros correm nesse momento. Parece ser um incêndio de proporções devido à fumaça. Ainda não sabe aonde iniciou esse incêndio. Os bombeiros seguem por essa lateral. Nós estamos ao vivo, em frente à loja Rayon, aqui na Avenida Maurício Cardoso. Dois incêndios. Um incêndio. Dois caminhões do corpo de bombeiros aqui nesse momento. Os bombeiros começam a preparar as mangueiras. Brigada Militar chega por aqui. Muitas pessoas. Uma situação... E ainda os bombeiros começam a jogar água na parte de dentro da loja, em busca de controlar a situação da fumaça. Dois caminhões estão por aqui nesse momento. Uma fumaça bastante escura. Por aqui, agora os bombeiros começam a jogar água. A fumaça começa a se esparramar. Você vê dois caminhões do corpo de bombeiros por aqui. O online está ao vivo para você, da Avenida Maurício Cardoso, onde o incêndio, em uma loja, chama a atenção nessa tarde. E o corpo de bombeiros trabalha para combater as chamas. Você vê o trabalho dos bombeiros. Começam a jogar água para controlar o incêndio. Não se sabe ainda o que aconteceu, onde aconteceu. A Brigada Militar chega aqui agora no local para auxiliar o corpo de bombeiros. Muitos populares aqui próximos. A fumaça negra, uma fumaça escura, saindo dentro da loja. Algumas pessoas ali tentam ver o que está acontecendo. Aqui a gente vê o comandante dos bombeiros saindo por aqui. Aqui uma senhora que saiu desse momento lá de dentro. Tentam perguntar a ver se haviam mais pessoas dentro do prédio. A preocupação agora dos bombeiros é se há alguém lá dentro, se há alguém na parte traseira desse prédio. Os bombeiros estão se preparando para entrar aqui no local, conversam a todo momento. Aqui, chamam a atenção. para uma senhora. Eles estão falando que há alguém dentro do prédio, um morador pedindo socorro do outro lado. Situação bem preocupante nesse momento. Mais uma pessoa saindo dentro do prédio. Esse senhor também saindo. Preocupação por aqui agora. O pessoal pede ambulâncias. O bombeiro segue fazendo o trabalho, se preparam para entrar no prédio. É o AU online mostrando ao vivo para você. São imagens aqui da Avenida Maurício Cardoso, no centro de Erechim. Já chega por aqui a ambulância da Força Voluntária. Muitas pessoas aqui no centro de Erechim. A Brigada Militar pede que a gente se afaste por segurança. Os bombeiros seguem. Entram agora, nesse momento, no prédio. A gente torce para que não esteja ninguém lá dentro. A informação principal é que haveriam mais pessoas lá dentro. Chega aí. Por isso, os bombeiros estão se preparando. Estão ali falando para ver qual situação, o que devem fazer nesse momento. A gente percebe a chegada de ambulâncias aqui ao local. Segue a fumaça preta saindo com bastante intensidade dentro do... Nesta loja chamada Casa Rayon. É uma loja de tecidos que fica na Avenida Maurício Cardoso, bem no centro aqui de Erechim. Essa casa permanece... Esse incêndio está acontecendo aí nesse momento. Com duas unidades trabalhando. Os bombeiros estão aqui com duas unidades trabalhando. Ambulâncias também estão chegando aqui nesse momento. Olha, o bombeiro já pede orientação para que a ambulância chegue. Uma senhora sai nesse momento ali dentro. Sai aqui... Tendo resgatada. Nesse momento... Ela diz que está bem. Sai dentro do prédio nesse momento essa senhora. Impressionante essa imagem. Os bombeiros seguem. Aí os bombeiros agora se preparam para entrar. Pedem que tenham a ambulância posicionada aqui. Pedem a chegada da ambulância. Os bombeiros fazem a movimentação para tentar entender se há alguém dentro do prédio. Se preparam para entrar. Outros já estão fazendo o controle das chamas. Para você que chega agora, esse incêndio acontece na Casa Rayon. Essa loja de tecidos. Mais pessoas saem agora dentro do prédio. Mais pessoas. Uma criança, uma mulher e uma outra mulher. Mais crianças saem de dentro do prédio nesse momento. Elas ficam aqui do lado. Muita fumaça. Elas saem de dentro do prédio nesse momento. Os bombeiros continuam aí. Já pelo menos quatro ou cinco pessoas já saíram de dentro desse prédio. Para você que está chegando agora ao vivo, ao online. Mostra imagens para você de um incêndio na Avenida Maurício Cardoso. No centro aqui em Terechim. Na loja Casa Rayon. Os bombeiros foram chamados há poucos minutos. Por volta das quatro horas da tarde. Quando os moradores começaram a perceber essa intensa fumaça preta saindo de dentro. Aqui desse prédio chamaram os bombeiros. A principal preocupação é se há alguém ali dentro. É se há mais pessoas lá dentro do prédio. Dentro da loja. Os bombeiros trabalham agora no combate às chamas. Em duas frentes. Uma parte da equipe dos bombeiros está dentro da loja. Está mandando água dos dois caminhões para dentro da loja. Já a outra parte entrou ali dentro. Faz buscas para ver se não há mais pessoas lá naquela região. Os moradores que estavam dentro do prédio conseguiram sair. Estão aqui sendo atendidos ali. Falando da situação de risco. Os bombeiros pediram agora há pouco as ambulâncias. Chega por aqui. Há pelo menos duas ambulâncias que eu vi agora há pouco. Os bombeiros seguem falando da situação. Aqui passa a mulher que saiu dentro do prédio. Bastante sufocada. Ao lado de uma criança. Eles vão receber atendimento médico de uma equipe. A fumaça segue intensa. Segue saindo. O bombeiro agora sai dali dentro. Preocupação muito grande nesse momento. Preocupação muito grande dessas que estão acontecendo. Principalmente em que se há alguém lá dentro. Se há algum ferido lá dentro. Essa é a principal preocupação nesse momento do corpo de bombeiros. Pelo menos cinco pessoas já saíram lá de dentro. Parece não ter mais ninguém lá. Os bombeiros seguem trabalhando e você está acompanhando. Chega por aqui mais uma ambulância. Agora cidadã se posicionando. Departamento de Trânsito já fechou a avenida. Evite nesse momento passar pela avenida Maurício Cardoso. Está chegando o horário do fluxo de saída. O trânsito está sendo fechado aqui desse lado. A fumaça agora parece diminuir. Mas ela continua escura. Continua escura. Um cheiro muito forte. Os bombeiros continuam aqui trabalhando para conter esse incêndio. E nós estamos mostrando tudo isso ao vivo para você. A ONLINE, a notícia em tempo real, mostrando ao vivo para você esse incêndio no centro aqui de Elixim, na Casa Rainhão. O popular chega ali agora, olha novamente para dentro. Os bombeiros seguem no trabalho para conter essas chamas e que estariam causando toda essa fumaça preta. A Brigada Militar está aqui no local. Segue trabalhando juntamente com outros socorristas aqui de ambulâncias. O trânsito nesse momento na Avenida Maurício Cardoso está fechado para os veículos. Atenção você motorista. Atenção motorista. O trânsito está fechado nesse momento para veículos aqui na Avenida Maurício Cardoso. E a informação é que as pessoas também evitem passar por essa região para o serviço de resgate. Aqui do meu lado tem uma ambulância que vai levar as pessoas para atendimento médico da ambulância cidadã. Vai fazendo o resgate de pessoas que estariam dentro do prédio. Enquanto isso, os bombeiros seguem trabalhando. Os bombeiros seguem fazendo o combate às chamas e buscando mais informações do que pode ter acontecido. Você está vendo ao vivo no AU Online imagens desse incêndio na Avenida Maurício Cardoso, no centro aqui de Erechim. Nesse momento a gente ouve mais ambulâncias. Mais ambulâncias chegando aqui no local. São duas unidades do Corpo de Bombeiros. Uma moradora explica a situação. Uma moradora explica o que está acontecendo. Ela passa detalhes ali por onde os bombeiros poderiam entrar, para onde os bombeiros estariam. Passa detalhes do acesso aos bombeiros. E porque a principal preocupação nesse momento é se há pessoas ali dentro. Se há moradores nesses andares superiores do local aqui do incêndio. Essa é uma loja de tecidos, que é muito conhecida aqui em Erechim. Há muitos anos funciona aqui nesse local. Há muito tempo funciona nesse local. E hoje é atingida por esse incêndio. Os bombeiros seguem preocupados com a situação de pessoas lá dentro. As pessoas peçam informações. Os bombeiros continuam colocando água e continuam trabalhando lá dentro. Homens da Defesa Civil, da Força Voluntária, da Ambulância Cidadã, estão aqui nesse local, nesse momento, para tentar aí, para prestar serviço e auxílio às vítimas. Socorristas também estão aqui. A gente vê da Força Voluntária. O bombeiro chama a atenção de uma senhora que tenta entrar lá dentro, preocupada com os fatos, preocupada com o que está acontecendo, preocupada com alguém, possivelmente, lá dentro. Essa informação não temos. Até o momento, saíram cerca de cinco pessoas. Essas pessoas foram... A gente viu ali uma senhora, depois outras duas senhoras e uma criança. Um homem também saiu ali dentro. Cinco pessoas saíram dali. Agora a fumaça começa a ficar mais branca. Termina aquela fumaça escura e começa a ficar uma fumaça mais branca. É o trabalho dos bombeiros. E a ONLINE vai mostrando para você, ao vivo, imagens aqui do centro de Erechim, deste incêndio, na Avenida Maurício Cardoso, na Casa Rayon, essa loja de tecidos. Uma preocupação muito grande a gente vê aqui, dessa situação, do que está acontecendo. A Brigada Militar aqui no local, Socorristas, equipes do SAMU, da Ambulância Cidadã. Estão aqui, Força Voluntária, Defesa Civil, mais homens da Brigada Militar chegam aqui nesse momento. Os bombeiros continuam trabalhando por aqui. Agora a fumaça começa a ficar um pouco mais clara. Os bombeiros seguem com dois caminhões do Corpo de Bombeiros, nesse momento, atuando no combate às chamas. Falam aí com a Brigada Militar. Algumas pessoas chegam próximas para tentar entender o que está acontecendo. Uma preocupação muito grande. Esse prédio é um dos prédios antigos aqui da cidade. É onde fica num trecho histórico da cidade. Essa casa de tecidos Rayon há muitos anos. Para você ter ideia, desde 1962, diz a fachada, que ela estava aqui. O proprietário ali parece ser o proprietário da frente da loja, preocupado com a situação, nervoso, tenta conversar com os bombeiros. A gente consegue ler na fachada desde 1962, Casa Rayon. E aí, atingida por esse incêndio, nesse momento. Momento muito triste para o empresário, preocupados aí com as pessoas, com as coisas que estavam acontecendo. A gente escuta mais sirenes chegando por aqui. É um caminhão agora da Força Voluntária chegando por aqui para auxiliar no combate e o atendimento. Já temos aí mais ambulâncias. Muitas pessoas aqui próximas. O local foi isolado pela Brigada Militar. As pessoas pedem aí, a polícia pede a compreensão das pessoas. E você que está nos acompanhando ao vivo aqui no AU, continue aqui conosco, compartilhe com os seus amigos. Evite passar nesse momento pelo centro aqui do Erechim. E eu peço a você que siga a nossa página, siga o AU online, porque aqui você sabe, você está sempre bem informado. Há 10 anos a gente segue informando você de tudo o que acontece aqui em Erechim em tempo real. E nesse momento, mostramos esse momento triste. Mais uma vez, muita, muita fumaça aqui no centro de Erechim. Esse incêndio segue acontecendo. Tem aqui o comandante do Corpo de Bombeiros comandando a operação. Essa roupa mais clara. Aí, essa roupa mais clara saindo. Os bombeiros seguem fazendo trabalho. Agora parece que a situação está um pouco mais controlada. mas ainda há muita fumaça dentro do prédio. Muita fumaça. E a principal preocupação é se haveria alguém lá dentro, se haveriam outras pessoas. Chega aqui a ambulância do Corpo de Bombeiros ali do outro lado. E a preocupação é, será que haveriam outras pessoas dentro do prédio? A gente torce que não. Uma das nossas espectadoras lembra que é uma das lojas mais antigas da cidade essa que está sendo atingida. E começo eu a sentir agora a fumaça que a gente está falando. Eu me afasto um pouco. Mas a gente, a sensação da fumaça é muito forte. O cheiro da fumaça ele está do lado oposto. E aí, a sensação da fumaça é muito forte. Agora é feito, os bombeiros chegam aqui com mais carros, com mais equipes para atender essa ocorrência. e o vento começa a mudar. A fumaça começa a vir mais para o meu lado, aquilo lá de baixo. Eu vou buscar uma movimentação, um ponto um pouco melhor aqui para mostrar para você essa situação lá de dentro da loja. Os bombeiros continuam aqui. A gente vê homens da Defesa Civil, caminhão da Força Voluntária aqui atendendo. Mais um caminhão do Corpo de Bombeiros ali. Mais uma equipe do SAMU. São pelo menos três caminhões dos bombeiros atuando nesse momento aqui. Mais um da Força Voluntária, essa caminhonete. Uma preocupação muito grande. Daqui a gente consegue ver melhor, ainda a fumaça saindo por ali. A fumaça em grande quantidade. Muita preocupação. Esse caminhão do Corpo de Bombeiros segue aqui atuando. São dois caminhões. Um terceiro está ali preparado para que se a água desse caminhão acabar, ele possa ser trocado. Os bombeiros agora, nesse momento, ingressam no prédio. Eles querem saber se há mais pessoas lá dentro. Se essas pessoas foram atingidas pela fumaça. O comandante dá a orientação de como os bombeiros devem proceder nesse momento. Dois deles entram no prédio. Um deles segue aqui fora. E aí a gente vê muita fumaça. A gente vê muita fumaça ainda na parte de dentro da loja. Não há informações de pessoas dentro da loja. Os funcionários conseguiram sair. O proprietário esteve aqui agora há pouco. Faz sinal para mais um bombeiro estar preparando para entrar lá dentro. São imagens ao vivo mostradas pelo A1 online aqui do Centro de Elegi na Vida Maurício Cardoso. Esse incêndio que começou por volta das 4 horas da tarde quando os bombeiros foram chamados para atender esse fato. Após as pessoas terem visto muita fumaça. Terem visto a fumaça sair dentro da loja. E a preocupação é se teria mais alguém dentro desse prédio. Haveria mais alguém ali. Uma preocupação muito grande. Os bombeiros acessam por essa lateral. E aqui a gente consegue ver uma fumaça branca do fundo da loja. Vou mostrar para você aqui. Saindo do fundo do prédio. Muita fumaça branca saindo do fundo do prédio nesse momento. Veja a quantidade de fumaça saindo lá. Essa é a parte de trás do prédio. E aqui na frente os bombeiros seguem trabalhando. Seguem colocando água. Seguem trabalhando no combate as chamas dentro da loja. ainda há muita fumaça preta. O que significa possivelmente que ainda está acontecendo a queima de material. Porque a fumaça branca é a fumaça provocada pela água. Mas a fumaça preta é a fumaça tóxica. É a queima de material. Então a gente vê muita fumaça preta ainda saindo de dentro da loja. Uma loja de tecidos. Uma loja de tecidos. O comandante da operação que é esse que está aqui com um fardamento diferente do Corpo de Bombeiros segue orientando os profissionais de como eles devem atuar nesse tipo de situação. O Corpo de Bombeiros que tem um treinamento especial nesses casos. Inclusive dá treinamentos aqui para outros bombeiros. A gente vê bombeiros que estavam de folga chegando aqui para atuar nesse momento. Todas as unidades do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater um incêndio. Mais uma vez a fumaça vira de lado e eu vou me posicionar novamente para conseguir contar para você essa história melhor. A gente vê muita movimentação muita movimentação dos bombeiros aqui em volta. E a gente segue levando para você essa informação ao vivo até o portal online você que está acompanhando a gente. A fumaça muda de lado eu mudo de posição para continuar contando para você essa história. Aqui a gente vê um posicionamento em frente da loja a situação segue aí muita fumaça saindo vivendo da loja muita fumaça aqui no local. Chega aqui comigo agora o colega Júlio Mocelin que acompanha há muito tempo os fatos aqui no AO Online e a gente vê esse incêndio mais um incêndio aqui no centro de Erechim boa tarde. Boa tarde Leandro mais um dos grandes incêndios de Erechim em pouco tempo nós conseguimos o segundo ou ao menos mostrar o segundo incêndio grande na Avenida Maurício Cardoso a distância aqui é de no máximo 100 metros de distância de um local do outro. o outro incêndio foi aqui a poucos metros e agora esse na Casa Rayon uma uma ocorrência muito próximo da outra uma ocorrência muito próximo da outra nós vamos pedindo licença aos colegas aqui tentativa de obter um ângulo melhor do trabalho dos bombeiros esse incêndio obrigado a Militar pedindo para para a imprensa se afastar daqui embora ninguém da imprensa esteja atrapalhando o trabalho do corpo de bombeiros nós estivemos a pouco na parte de trás estivemos a pouco na parte de trás desse prédio que está em chamas e o que a gente pode constatar é de que o fogo realmente tomou esse prédio que é muito antigo um dos mais antigos da área central de Erechim nós vamos se afastando aqui do local onde está o foco do incêndio brigada militar está passando uma uma faixa para manter distante principalmente o pessoal da imprensa mas a impressão que se tem é que o fogo tomou conta Leandro de todo de todo o prédio viu lá na parte de trás onde nós estivemos há pouco Leandro ali pela rua argentina em um estacionamento dali é possível visualizar também de que o fogo realmente nesse prédio ele tomou proporções muito grandes tem bombeiros tem várias equipes do corpo de bombeiros da força voluntária também um caminhão de combate a incêndio tem várias ambulâncias que ficam aqui disponíveis caso necessário mas a impressão que se tem Leandro é de que o fogo está fora de controle há duas linhas você muito tempo entendeu você muito tempo trabalhou com os bombeiros você sabe que fumaça preta nem sempre não é um bom sinal nessas horas não fumaça preta é coisa ruim Leandro tem razão e é o que mais a gente vê aqui saindo principalmente aqui pela frente na avenida Maurício Cardoso fumaça preta e densa muito muito material de combustão tem no interior de uma loja que vende tecidos e tal a gente não sabe se é realmente nesse nessa parte o incêndio mas acreditamos que sim tudo tudo indica que sim é ao lado da loja Colombo que já fechou as portas é claro todos os demais estabelecimentos aqui nas proximidades fecharam as portas isso isso porque e aí a gente vê agora o trabalho dos bombeiros tentando controlar e a situação Júlio para quem acompanha do outro lado é muita fumaça realmente no fundo da loja percebes que possivelmente o fogo tenha começado no fundo da loja semelhante ao que a gente vê em outros incêndios nesse caso mais difícil e a preocupação é que está vindo do fundo para frente essa fumaça segundo os bombeiros cinco pessoas saíram ali de dentro enquanto a gente chegava aqui e acompanhava seriam moradores desse prédio e a principal preocupação dos bombeiros até agora há pouco era saber se haviam mais pessoas lá dentro os bombeiros entraram com uma equipe conferiram parece que não há mais ninguém dentro do prédio mas agora a preocupação é para continuar controlando as chamas nós vamos nós vamos tentar perguntar para os policiais e militares que pediram que a gente se afastasse do local o porquê que os demais integrantes demais membros da imprensa estão lá no ponto no posicionamento em frente e porquê que nós somos convidados a se retirar né Leandro direitos iguais vamos vamos perguntar vamos perguntar para o colega da imprensa da imprensa da imprensa O que é isso? Muito bem, nós seguimos por aqui mostrando para você imagens aqui do centro de Erechim, entre esse incêndio que acontece na Casa Rayon, na Avenida Maurício Cardoso, no centro aqui de Erechim. Desde as 4 horas da tarde, o AU Online foi o primeiro veículo a chegar aqui e mostrar as imagens que estão acontecendo por aqui. Vê se você consegue acessar aqui a transmissão, vamos tentar unir as nossas transmissões aqui agora. Vamos, peraí, abaixa aqui. Enquanto isso você vai vendo imagens do que... Bombeiros e defesa civil trabalhando nesse incêndio que está acontecendo. Estamos vivendo no prédio da Casa Rayon. A Casa Rayon é uma das mais tradicionais, um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais de Erechim. É uma loja mais que cinquentenária, entendemos assim. Não se sabe se o fogo iniciou na loja ou então se o incêndio começou em outras dependências da parte de trás do prédio, mas a impressão que se tem é de que os bombeiros estão encontrando muita dificuldade para dar combate ao fogo. Uma linha foi estabelecida em um dos caminhões para o interior da loja da Casa Rayon. Repito, esse incêndio está acontecendo no centro da cidade, na Avenida Maurício Cardoso. Tem três equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando no local. Quatro equipes, ou melhor. E ainda, além de socorristas, temos a equipe da Força Voluntária, que também está no local, com um caminhão de combate a incêndio e um caminhão que pode, caso necessário, levar os bombeiros para a parte superior do prédio, com segurança. O ONLINE está ao vivo, mostrando esse incêndio que está acontecendo na Avenida Maurício Cardoso, em Eregim, no centro da cidade, distante cerca de 100 metros, vamos dizer assim, de onde, no ano passado, um outro grande incêndio destruiu um centro comercial que já está quase que reconstruído, mas que provocou a destruição total do prédio. O trabalho dos bombeiros está sendo feito com segurança, bombeiros trabalham com várias equipes no local. O combate é a impressão que se tenha feito dentro da loja, no interior da loja, da Casa Rayon, pelo que se pode visualizar aqui de fora, pelo que se pode ver aqui de fora. Esse incêndio, que começou tem cerca de 40 minutos, quando o A.U. começou a mostrar, né? Nesse momento, a gente vai se dividir a nossa transmissão ao vivo em dois locais. Eu vou para o outro ponto, então, Leandro. Eu vou para o outro ponto. Se você quiser me tirar do ar aí. Não tem, não? Não tem. Vamos, então, tentar mostrar aqui. Você continua aí, Júlio, na frente. Enquanto isso, eu vou me movimentando aqui, porque... A gente, você vai vendo imagens do público e também imagens aí, aqui dos bombeiros. Bombeiro sendo atendido nesse momento. Você vê imagens aí, ao vivo, aqui do A.U. Bombeiro sai de dentro, a fumaça agora é um pouco mais branca. A outra imagem é do Júlio Mocelin. Júlio, você está na minha escuta? Vamos ver. Você consegue me escutar pelo telefone? Acho que eu consigo falar com você também aí, Júlio. Sim, Leandro. A gente vê aí, segue vendo. Vamos dar uma visão melhor. A gente vê agora, no final, lá. Sobre a concentração dos bandelhos. O coordenador municipal da Defesa Civil. Situação está sob controle. Mônica, boa tarde. A princípio, pelo que a gente está acompanhando aqui, o bombeiro achatou o copo ali do incêndio, está o problema. Júlio, aonde que a área permanece isolada e vai permanecer até o final do incêndio aí, pelas equipes de isolamento, brigada militar, defesa civil, força voluntária, isolando. E o corpo de bombeiros aí no combate ao incêndio aí. A princípio, duas vítimas socorridas. Algum caso grave, não? Nada grave, a princípio. Onde que teria iniciado esse incêndio? E onde se concentra o fogo? Júlio, a princípio, o fogo se concentra na loja, tá? Na loja ali. A princípio, não passou para os apartamentos acima, tá? O corpo de bombeiros está ali, num belíssimo trabalho ali. E na parte do combate, já achamos. Já foram buscar o caminhão aí pra bater as EPRs aí, porque eu acho que vai longe a fumaça aí. Ok, então. A informação... Obrigado, Mânica. A informação é de que os bombeiros mantêm sob controle o fogo. Brigada militar continua presente com vários homens, mantendo o isolamento da área. E segundo a Defesa Civil, duas pessoas precisaram ser socorridas, Leandro. Mas nenhum caso grave, felizmente, tá? Felizmente. Que boa notícia essa, Júlio, que você nos traz aí nessa tarde. O AU Online foi o primeiro veículo a chegar aqui, a mostrar nessa tarde, por volta das 4 horas e 10 minutos, mostrando o início desse incêndio, e já se arrasta aí por mais de quase uma hora. São 16h46 da tarde, e nós estamos mostrando o momento. E agora, me parece que a fumaça começa a diminuir em grande quantidade, não é mesmo, senhor? Leandro, para você ver como é importante uma estrutura forte de bombeiros na cidade. Aqui, um pouco mais distante do local do incêndio, um outro caminhão do corpo de bombeiros está sendo mantido aqui de plantão, como diríamos. Esse caminhão está abastecido também, e, se necessário, a água que é mantida nele pode ser utilizada a qualquer momento. Apesar de que o grande caminhão dos bombeiros, o caminhão de apoio, que eles chamam, que é um tanque bastante grande, está ali abastecendo as demais viaturas. Nesse momento, você que está acompanhando... Estou no meio da fumaça aqui, eu vou me distanciar um pouco, Leandro. Isso, Júlio. É bom ficar longe dessa fumaça. Enquanto isso, eu vou falando que os bombeiros seguem entrando no prédio, seguem buscando a solução, e agora eles parecem entrar com algumas marretas para acessar um local possivelmente de difícil acesso. Entram aí com alguns equipamentos e tal, para poder combater esse incêndio. E agora, a fumaça é um número bem menor por aqui. Os bombeiros seguem trabalhando dentro do prédio, e a principal preocupação é a parte dos fundos desse prédio, onde é que fica a Casa Rayon, na Avenida Maurício Cardoso, no centro aqui direitinho. Leandro. Oi, Júlio. Eu vou tomar o caminho que eu estava antes, mas eu estava sem sinal, na tentativa de mostrar para o público a parte de trás desse prédio. Vou fazer essa tentativa adentrando a um estacionamento da Rua Argentina, para mostrar que, na parte de trás, nós temos um volume muito forte de fumaça, uma fumaça mais densa do que essa que é observada aqui na frente. A impressão que se tem é que os bombeiros conseguiram controlar aqui, ou ao menos, aquela fumaça tão densa de antes não está sendo observada agora. nós vamos mostrar aqui também que o quarteirão está isolado. Esse quarteirão da Maurício Cardoso aqui com a Praça Júlio de Castilhos e a Praça do Tanque, viaturas da Brigada Militar e do Serviço Municipal de Trânsito mantém a área isolada. Enquanto você mostra para o nosso público o trabalho dos bombeiros, nós vamos então fazer a tentativa de acessar pelo outro lado aqui, pelo estacionamento, ok? Ok, Júlio. A gente vai vendo você se movimentando aí, né? Porque a nossa câmera precisa ficar conectada para que você vá acompanhando, você vai vendo a movimentação do nosso deporte. Enquanto o Júlio se movimenta aí na câmera de baixo, a gente vai vendo que os bombeiros passam agora a focar na parte dos fundos do prédio. Eles entram aí no prédio, na parte traseira ali do prédio, bastante homens ali trabalhando, muitos colegas de imprensa aqui também trabalhando, eu vou me posicionar melhor aqui para tentar mostrar para você essa situação. os bombeiros os bombeiros estão na fase lá de trás do prédio, agora um movimento bem grande no corredor aí e os bombeiros tentam entrar lá dentro para ver possivelmente onde está indo e a gente vê uma fumaça um pouco mais escura nessa lateral do prédio. Nessa lateral a gente consegue ver bastante fumaça escura aí. Enquanto isso o Júlio Monserini vai se movimentando e daqui a pouquinho a nossa câmera vai mostrar para você a parte de trás desse prédio. A parte de trás aí para você ver esse que é um dos prédios antigos aqui da cidade Casa Raião que funciona desde 1962 por aqui e aí o Júlio está chegando em um local onde é possível ver a parte de trás do prédio. Não é isso mesmo, Júlio? Exatamente, Eliano. Nós entramos nesse estacionamento não encontramos ninguém para pedir licença aqui mas é possível observar que a fumaça densa ela sobe pela parte central do prédio e aqui atrás também é possível é possível observar bastante fumaça. Eu repito nós não encontramos ninguém que nos desse autorização para acessar o estacionamento mas fizemos isso também também não estamos criando nenhum tipo de transtorno aqui mas é possível observar na parte de trás do prédio e na parte central do prédio também a fumaça densa saindo que sai nesse local é preta e a gente vê aí um trabalho muito forte dos bombeiros inclusive o comandante todos eles trabalhando ali para tentar entrar nesse local que possivelmente é o local onde o povo começou e onde o povo está com maior índice nesse momento e a gente sabe isso por causa da fumaça preta Leandro eu visualizei daqui agora que no segundo piso esse prédio tem três pisos acima da loja eu visualizei que no segundo piso alguém abriu uma cortina isso é tem gente no interior do segundo piso na parte de trás do prédio possivelmente sejam os bombeiros é claro ou alguém das equipes de segurança que estão trabalhando no local é possível visualizar mais movimentação dentro do desse segundo piso portas de armários sendo abertas é no piso do meio que aparece daqui e a fumaça densa aumenta viu Leandro aumenta consideravelmente e essa fumaça para o nosso espectador que está assistindo agora está saindo exatamente nesse ponto onde os bombeiros trabalham agora eles estão trabalhando no foco principal do incêndio que é um local onde possivelmente está o maior número de chamas e a gente vê uma fumaça densa uma fumaça escura saindo desse local a fumaça já é diferente da que sai dentro da loja parece ter diminuído a fumaça que sai pela porta principal mas essa fumaça no corredor ela segue muito forte e muito densa né e aí causa uma preocupação que os bombeiros tentam controlar essa chama porque quanto mais tempo se passa o fogo pior é a situação não é mesmo Júlio? Verdade é possível ver também pelas laterais do prédio aqui que a fumaça começa a sair também por essa lateral em cima daquele carro branco é possível ver uma janela eu agora consegui um contato visual com uma das pessoas da administração desse estacionamento que sinalizou pra mim que é possível eu permanecer aqui fazendo o nosso trabalho e eu quero agradecer essa pessoa que visualmente aí nos autorizou a permanecer aqui no local pra mostrar o outro lado da moeda aqui como você diz né Leandro? Aumenta consideravelmente aumenta consideravelmente Leandro o volume de fumaça na parte de trás talvez a câmera não consiga mostrar o suficiente mas é possível visualizar aqui que a fumaça aumentou consideravelmente também é possível ouvir daqui batidas como você disse que os bombeiros estão utilizando até marreta para estourar a parede ou coisa parecida se houve daqui Leandro sim batidas se houve barulho do trabalho das equipes de socorro esse prédio ele é diríamos assim ele tem vamos talvez exagerar 30 metros de comprimento aí da avenida Maurício para a parte de trás e e é possível se ver você pode constatar aí também pelas imagens que o volume de fumaça aumentou bastante né aumentou bastante para o nosso espectador que está chegando agora na transmissão esse incêndio na Casa Rayon uma das lojas mais antigas do prédio na verdade fica a loja da Casa Rayon desde a década de 60 na avenida Maurício Cardoso começou por volta das 4 horas da tarde moradores aqui da região e pessoas que passavam aqui na rua perceberam o volume de fumaça e chamaram o corpo de bombeiros que rapidamente chegou aqui Júlio Leandro observa agora que duplicou o volume de fumaça viu diríamos assim duplicou o volume de fumaça aqui na parte de trás viu você tem acesso aí Júlio você consegue ver mais ou menos é difícil a imagem de quem está nos acompanhando conseguir ver pelo celular mas a gente consegue nesse corredor na lateral entre a Colômbia e a Casa Rayon a gente vê aí nesse corredor os bombeiros trabalhando e aí a gente vê a quantidade de fumaça praticamente uma cortina de fumaça sobre a cabeça dos bombeiros muito forte a fumaça nesse corredor muita fumaça agora viu a impressão a impressão que se tem agora é que é mais que duplicou o volume de fumaça observe a densidade da fumaça preta o que se se aproxima aí pela Maurício Cardoso deve ser mais um caminhão de bombeiros é isso? Exatamente é mais um caminhão que está chegando por aqui é uma é mais um caminhão do corpo de bombeiros chegando por aqui a quarta unidade chegando por aqui e uma situação que chama atenção aqui a mais a gente vai mostrar aqui o caminhão do corpo de bombeiros chegando aqui é um empresário aqui possivelmente proprietário aqui dessa loja preocupado com a situação preocupado se há pessoas lá dentro a todo momento ele está aqui falando com os bombeiros tentando conseguir mais informações e ele chega aqui e os bombeiros pedem que ele tenha calma e paciência nesse momento chega aí mais o caminhão no corpo de bombeiros para auxiliar no combate às chamas eles vão trocar as banqueiras aqui do caminhão o que relatou há pouco olha se houve bastante barulho agora de fogo o barulho provoca o fogo provoca barulho provoca sim aquele tradicional barulho de fogo o que se ouve aqui é isso nesse momento aquelas pequenas explosões e olha o volume de fumaça como eu dizia anteriormente parece que o fogo agora tomou proporções muito maiores e a fumaça fica mais densa mais preta como você chamou atenção anteriormente é um volume bastante grande de fumaça um volume bastante grande de fumaça e aí chama atenção o número dos bombeiros aqui aumenta consideravelmente os bombeiros chegam a todo momento aqui preocupados com o aumento do incêndio preocupados aí com a situação que aparentemente parecia controlada com a fumaça branca e pouca fumaça aí eles encontraram parece inicialmente onde estaria o foco do incêndio abriram e toda essa fumaça começou a sair para fora de forma mais intensa aí a gente está chegando aí Júlio muita fumaça aí realmente tome cuidado aí Júlio que essa fumaça parece ser bem densa olha aumentou e em todo em toda a extensão do prédio Leandro em toda a extensão do prédio a impressão que se tem é que o fogo se alastrou que o fogo tomou proporções e a gente ouve aqui muito barulho de fogo como eu disse antes o fogo provoca sim barulho né e o que se pode ver daqui Leandro é de que a fumaça aumentou consideravelmente veja a densidade da fumaça e o volume desde que nós chegamos aqui eu diria que triplicou essa fumaça o nosso público que nos acompanha pode eu estou tentando me movimentando eu troco um pouco de lugar para nós tentarmos mostrar um pouco da lateral eu vim aqui em direção que a fumaça está saindo e a gente vê beleza e a gente vê a quantidade da fumaça saindo por aqui nessa região os governos realmente preocupados aí com toda a situação que está acontecendo aumenta consideravelmente o número de fumaça olha a impressão que se tem aqui é de que na parte de trás Leandro o fogo possivelmente aumentou e bastante porque a fumaça ficou mais rápida quando ela é rápida é sinal de que o fogo está pegando como você disse em alguns momentos se observa fumaça branca alguns focos de fumaça branca que é aquela fumaça que sai logo após o combate com água o combate do fogo com água olha só o volume de fumaça Leandro aqui na parte de trás e é bom lembrar de que o coordenador municipal da defesa civil o Ronaldo Mânica na entrevista ao vivo que nos concedeu a pouco ele dizia de que duas pessoas precisaram de atendimento médico foram removidas possivelmente para o hospital Santa Terezinha mas sem nenhuma gravidade possivelmente por inalação de fumaça tóxica e essa fumaça é bastante tóxica Leandro quase não é mais possível observar o prédio daqui devido à intensidade da fumaça você pode observar nas imagens né exatamente Júlio olha aqui na parte frontal na vida Maurício Cardoso a gente percebe ainda bastante fumaça saindo de frente da loja principalmente daquela lateral onde os bombeiros trabalhavam e agora parte das equipes vieram aqui trocar os tanques de oxigênio para poder respirar aquela lateral entre a loja Rayon aqui e a loja Colombo praticamente uma cortina de fumaça ficou muito escuro ali com o trabalho do corpo de bombeiros eles acabaram estourando uma parede e jogaram água e trabalham para controlar o fogo que provocou todo esse aumento de fumaça e agora a preocupação aí é trocar os tanques de oxigênio e também a quantidade de água das banqueiras aí dos caminhões né há equipes dentro da loja Rayon combatendo fogo em duas frentes e também equipes aí que trabalham nessa lateral a preocupação ainda é se há moradores dentro do prédio se há moradores possivelmente aí em algum local mas acredita-se que não aqui dentro nesse lado a gente vê algumas janelas abertas no terceiro andar mas ninguém até agora na janela e os bombeiros seguem aqui trabalhando várias equipes são quatro caminhões do corpo de bombeiros mais um caminhão da defesa de mil ambulâncias equipes de socorro e toda a área segue isolada aqui na Avenida Maurício Cardoso até quem sai do trabalho a informação é que as pessoas evitem de vir pra cá evitem de passar na avenida procurem trajetos alternativos nesse momento é o melhor a se fazer pra que o serviço de resgate consiga trabalhar de uma forma mais rápida caso seja ainda mais necessário né Leandro é possível afirmar agora até pela experiência que a gente tem na área de que o fogo aumentou aqui na parte de trás a fumaça é mais densa é num volume bastante grande e uma velocidade muito forte isso significa que o fogo está realmente tomando proporções talvez sem controle nessa parte do prédio ao menos nesse momento né porque a fumaça é densa ela tem uma velocidade grande a fumaça e um volume também cada vez maior então é possível dizer de que o fogo aumentou bastante aqui na parte de trás desse prédio que eu acredito tenha no mínimo trinta ou mais metros de comprimento para o interior do quarteirão né é um prédio muito antigo eu diria que é um dos mais antigos da área central da cidade é muito provável também e isso não escaparia do trabalho dos bombeiros de prevenção que os bombeiros fazem de ter todos aqueles equipamentos necessários para o combate a incêndio e tudo mais mas como se sabe prédio antigo né são edificações com projetos bem antigos e principalmente é possível que tenha um grande depósito de material inflamável e isso está atrapalhando os bombeiros olha a velocidade da fumaça olha a intensidade da fumaça que é possível observar na parte de trás do prédio é Júlio nesse momento aqui a gente vê equipes do corpo de bombeiros se preparando para entrar novamente no prédio eles trocam aí as máscaras de gás equipamentos de respiração para poder entrar dentro esses são chamados são chamados os PA54 né são os cilindros de oxigênio com máscaras próprias para o acesso dos bombeiros principalmente na fumaça densa né isso aí que dá suporte à vida dá suporte ao trabalho dos bombeiros e permite que eles com esses equipamentos possam adentrar em locais que sem eles é impossível permanecer ou acessar mas observa você o volume de fumaça e o fogo na parte de trás ao menos está tomando proporções muito grandes ao menos é o que nós podemos observar a partir da posição que estamos que é na parte de trás nos fundos do prédio né nós estamos num outro terreno distante aí cerca de 50 metros do prédio mas daqui é possível visualizar a intensidade da fumaça a velocidade dessa fumaça que é muito densa a impressão de que está queimando muito material depositado no interior desse prédio começa nesse momento uma questão maior de fumaça saindo em direção à Avenida Maurício Cardoso a gente consegue ver que agora a fumaça que antes estava atrás da loja que você viu mostrou as imagens com bastante intensidade agora ela começa a vir para Maurício Cardoso o vento parece ter mudado de direção e a gente consegue mais fumaça para esse lado aqui da avenida e ainda chama atenção no corredor entre a Colombo e a loja Casa Rayon a cortina de fumaça o local aqui praticamente escuro o corredor completamente escuro essa fumaça tóxica fechou completamente a possibilidade de entrada de luz e os bombeiros continuam trabalhando e aumenta consideravelmente o nível de fumaça na frente aqui do prédio e aí começa a subir essa fumaça a gente está vendo para outros andares e os bombeiros seguem trabalhando você está aí mais perto agora ainda da lateral da saída verdade eu vou procurar Leandro mas é muito difícil conseguir um acesso melhor do que nós temos nesse momento mas olha olha o volume de fumaça realmente muita fumaça saindo muita fumaça saindo de dentro do prédio nesse momento os bombeiros seguem trabalhando seguem no combate às chamas o AOL Online vai mostrando detalhes para você do que vai acontecendo ao vivo nessa tarde já aí há quase uma hora do início desse incêndio aqui na Avenida Maurício Cardoso o prédio onde fica a Casa Rayon a própria fachada desde 1962 lá se vão aí praticamente 50 anos nesse local aqui essa empresa esse prédio possivelmente muito mais do que isso Leandro eu penso que os bombeiros terão muito trabalho aqui olha só o tamanho do volume de fumaça agora Leandro observa isso é muita fumaça isso dá impressão de que o fogo está se alastrando pelo prédio eu repito esse prédio é antigo a gente não sabe que tipo de material está queimando no andar inferior não sabemos também se tem porão nesse prédio normalmente tem mas olha você quanto aumentou agora o volume de fumaça a velocidade da fumaça que é importante dizer isso e a densidade dela é uma fumaça negra uma fumaça preta olha é possível ver fogo agora logo acima do telhado nosso aqui em cima dessa caminhonete cinza que está estacionada aqui é possível ver somas observou o fogo como eu disse anteriormente tomou proporções muito grandes aqui na parte de trás e agora nós temos que nos afastar daqui porque a fumaça está muito forte aqui quando o Júlio vai se afastar as chamas é possível ver as chamas é possível ver as chamas enquanto você vai se afastando aí Júlio a gente conseguiu ver as chamas é possível observar é possível observar que o fogo está fora de controle está fora de controle o fogo está tomando proporções se afasta daí vem vem pra cá agora a fumaça está muito densa aqui na parte de trás e não é possível nós permanecer mais aqui não ao menos sem equipamento não tem gente já apressada aqui também pra retirar carros no estacionamento devido a densidade da fumaça né agora consegui um lugar aqui mais mais afastado mas eu mostrei pra você e volto a mostrar agora que o fogo aqui atrás já está colocando em risco outras edificações aqui na parte do trás observe as chamas que é possível visualizar agora muito fogo e isso significa que os andares superiores ao menos aqui atrás já estão sendo atingidos pelo fogo o vento acaba trazendo de novo a preocupação do bombeiro do vento é nítida com essa situação que você acaba de falar de que o fogo está aumentando a gente consegue ver imagens que o fogo está aumentando e os bombeiros aceleram aqui e eles mesmos passam a informação ali eles estão olhando as imagens que nós estamos mostrando ali estão olhando as imagens que nós estamos mostrando e aí o fogo está indo para trás o fogo está passando por trás é a informação de que uma pessoa chega aqui e fala para os bombeiros e aí os bombeiros rapidamente entram novamente eles estavam aqui trocando o equipamento entram novamente no prédio e agora a fumaça continua intensa inclusive os bombeiros ficam aqui a gente se afastasse um pouco mais da lateral para eles poderem trabalhar mas a gente não consegue mostrar muito bem mas esse corredor entre a Colombo e a Casa Rayão praticamente está à noite embaixo deles totalmente escuro há uma cortina de fumaça que impede que qualquer iluminação os bombeiros precisam usar lanternas para poder passar nesse corredor e conseguir enxergar de tamanha a densidade da fumaça aqui nesse local observa 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 Leandro que as chamas são muito altas agora aqui na parte de trás isso é o fogo já começa a atingir uma edificação que fica próxima desse prédio na parte de trás observa as chamas Leandro os bombeiros Júlio aqui se preparam para trocar a levanteira enquanto o Júlio vai com a informação se preparam como eu estava falando agora há pouco os bombeiros se preparam para trocar as banheiras dos caminhões aqui o comandante da operação continua orientando a situação para tentar controlar o fogo controlar a chama que está as chamas muita água saindo aqui no momento da troca das banheiras dos caminhões e agora a preocupação é para onde está indo o fogo para qual para onde ele está atingindo essa é a preocupação aqui nesse momento é necessário nós lembrar que há poucos minutos atrás a gente chamou atenção da densidade da velocidade da fumaça aqui na parte de trás e a gente dizia de que havia a possibilidade de que o fogo se alastrasse de forma mais intensa na parte de trás e é o que acabou acontecendo agora é possível ver chamas saindo pelas janelas aqui de trás e a impressão que tivemos é que esse fogo já começa atingir uma outra etiquetação aqui na parte de trás dos bombos nesse momento mais populares chegam ali informando os bombeiros que o fogo estaria muito forte na parte do braço e aí a gente continua falando aqui mostrando a situação a gente tem mais uma viatura chegando ali da defesa civil muitas pessoas chegando aí para tirar o carro a densidade da fumaça é muito grande é muito forte e o pessoal que estaciona aqui são aqueles que trabalham aqui nas proximidades na área e estão vindo para retirar os seus carros até para evitar problemas maiores olha o tamanho das chamas que é possível observar Leandro aqui da posição onde nós estamos as labaredas o fogo é muito intenso na parte de trás olha olha só nós não temos uma posição melhor para ficar mas Leandro totalmente fora de controle aqui na parte de trás o incêndio é possível afirmar isso pelo que nós estamos visualizando chamas muito altas labaredas muito altas e agora a intensidade do fogo dá a impressão de que o primeiro andar superior ao que está em chamas foi atingido também pelo fogo essa é a impressão que nós temos bom aqui na frente do prédio os bombeiros começam a trabalhar na parte de dentro da loja com a troca das mangueiras começam a trocar as mangueiras dos caminhões começa a se usar mais o caminhão dos bombeiros aqui do lado os bombeiros preparando uma espécie de local para trocar os suportes de ar que são usados no equipamento uma equipe faz essa troca a outra continua entrando lá dentro indo e voltando e na frente da loja são pelo menos três equipes mobilizadas três frentes uma de apoio uma trabalhando dentro da loja e uma na lateral essa da lateral combate diretamente o fogo que está atrás do prédio como a gente vê nas imagens da câmera do Júlio né e aí Júlio nós queremos pedir a nossa a nossa retaguarda se é que assim podemos chamar né nós vamos precisar daqui a pouco de alguns de alguns equipamentos de apoio nosso né tipo suporte para o nosso telefone tipo telefone com mais bateria ou coisa parecida enfim nós se a nossa retaguarda puder nos ajudar nós temos a impressão de que o companheiro Tonato também já está a caminho da área central da cidade em Erechim agora pouco eu encontrei o Márcio por aqui Júlio deve estar indo em sua direção aí para apoiar aí já deve sair daqui a pouco que bom então muito bem agora você que está acompanhando está chegando agora são 5 horas mais 21 minutos ao online está mostrando ao vivo desde as 4 e 10 da tarde como o primeiro veículo a chegar aqui de imprensa a mostrar esse incêndio que atinge o prédio que fica a Casa Rayon na Avenida Maurício Cardoso no centro aqui de Erechim e aí mostramos o momento da chegada das primeiras viaturas dos bombeiros e também a saída das primeiras pessoas pelo menos 5 pessoas saíram de lá de dentro eu lembro primeiro uma mulher depois um senhor e depois duas mulheres e uma criança três dessas pessoas segundo a informação da nossa reportagem foram levadas para atendimento médico no hospital e passam bem não haveriam outras pessoas segundo informações que nós temos dentro do prédio mas os bombeiros seguem trabalhando seguem aí acompanhando por aqui essa situação que parece aí ainda não estar controlada parece aí estar ainda com muita preocupação e aí a gente vê muita fumaça escura saindo dentro do prédio e aquilo que eu venho falando ao longo dessa transmissão fumaça escura não é um bom sinal quando a gente fala em incêndio porque é a fumaça e tem algum produto queimando quando a água ela atinge o fogo aí a fumaça é branca mas quando a fumaça aí é provocada pelo algum tecido queimando é a fumaça escura não é mesmo Júlio? É isso mesmo nós estamos observando aqui um pouco de fumaça branca na parte de trás e a diminuição das chamas na parte de trás isso significa que quando você falou que os bombeiros estão substituindo as mangueiras possivelmente eles estavam levando mais mangueiras para o interior do prédio para poder alcançar esse ponto que fica bem distante das viaturas e observa-se que há combate há combate sim do fogo aqui na parte de trás a fumaça fica mais branda embora a velocidade persista e o fogo também tenha tomado proporções que a gente não pode imaginar daqui o que nós podemos imaginar é o esforço dos homens do fogo em dar cabo a isso tudo para que não tome proporções ainda maiores do que já tomou a gente não se cansa de repetir Leandro que esse prédio é um dos mais antigos da área central de Erechim né é um prédio que está ocupado por uma loja de tecidos de roupas de confecções uma das mais antigas de Erechim o Leandro já inclusive visualizou na placa até o ano em que essa empresa foi instalada onde está 1962 é isso né Leandro é muito embora isso não significa que o o prédio não tenha os equipamentos exigidos é pelas normas de segurança do corpo de bombeiros mas mesmo assim se sabe que quando se trata de prédio antigo a situação é essa quem vai ficar com você por alguns minutos aqui Leandro é o Márcio Mocelin que chegou aqui para nos dar nos dar apoio nos dar socorro enquanto que nós vamos em busca de uma posição melhor para deixar o nosso equipamento Leandro mostrando para o público o que está acontecendo quais são as proporções que o incêndio está tomando Márcio Mocelin boa tarde boa tarde Julio essa posição onde nós estamos na parte de trás do prédio permite que a gente veja muito mais fumaça ainda do que é possível se enxergar saindo na frente do prédio pela Avenida Maurício Cardoso são pelo menos três colunas de fumaça duas aqui na parte de trás do prédio desse lado aqui do prédio você pode ver e uma desse lado aqui são pelo menos duas janelas onde a fumaça sai com mais intensidade aí na frente a gente consegue observar também bastante fumaça mas o volume de fumaça negra aqui na parte de trás é muito grande eu subi agora vindo aqui da rua de trás paralela Maurício Cardoso e há muita fumaça baixa aqui na rua tanto que alguns comércios estão fechando as portas por conta da fumaça e é impossível respirar tranquilamente em alguns pontos em função já de que essa fumaça abaixou aí ao nível da rua e sufoca quem está tentando passar aqui pelas proximidades aqui deste local Leandro realmente Márcio aqui na Avenida Maurício Cardoso na parte frontal da loja nesse momento os governos seguem o trabalho de combate ao incêndio e aí a preocupação que a gente percebe aqui é que a fumaça parece ter diminuído nessa parte da frente mas dentro da loja há muita fumaça ainda e também nesse corredor lateral entre a Colombo e a Casa Rayon a diminuiu ela diminuiu consideravelmente nos últimos 10, 15 minutos a fumaça que estava aqui mesmo assim os profissionais da imprensa que estão aqui trabalhando junto ao voluntário da defesa civil receberam máscaras é o meu caso eu recebi uma máscara de proteção para mim poder continuar aqui nesse local porque realmente a força da fumaça é muito forte e a gente sente que é uma fumaça densa que ainda é de material queimando e deve seguir assim pelo menos por algum momento é importante destacar que ainda não se sabe o que teria causado esse incêndio como começou esse incêndio as pessoas passavam aqui pela frente da empresa por volta das 4 da tarde quando perceberam a fumaça e ligaram para os bombeiros foram vários chamados simultâneos que levaram as viaturas por volta das 4 e 10 da tarde a chegarem aqui e começarem o trabalho nesse momento os funcionários da loja já haviam todos saído funcionários e clientes e a preocupação era com os moradores aí passa-se uma busca no prédio moradores pelo menos 5 deles saem nós mostramos esse momento 3 deles foram levados para atendimento médico e agora os bombeiros seguem o combate às chamas principalmente na parte de tarde na parte de trás do prédio onde você está Márcio e me parece aí que a fumaça está em algum local mais intensa não é isso mesmo? como é que está a situação por aí? Sim Leandro é possível observar que a fumaça ainda continua em maior intensidade aqui na parte de trás do prédio agora me parece que em determinada janela aqui a fumaça está saindo um pouco mais clara que é aquela fumaça típica de quando há o contato com a água quando a água está fazendo está apagando fogo quando os bombeiros estão mexendo ali naquele lugar mas há muita fumaça ainda aqui muita fumaça como eu falei eu dei a volta em toda a quadra aqui desse móvel na parte de trás muitos lojistas fecharam já suas lojas alguns estacionamentos próximos aqui de algumas lojas o pessoal está tirando os carros que ficam atrás dos prédios também para que com medo daqui um pouco de que esse povo possa se alastrar a gente sabe os bombeiros estão com a situação ao redor do prédio aqui muito controlada mas algumas pessoas estão tirando seus veículos e fechando seus comércios os moradores também todos com janelas fechadas em função da fumaça que entra dentro dos apartamentos e das casas e realmente para quem está sem máscara a fumaça é muito muito prejudicial nós verificamos a informação que foi dada são três pessoas que foram encaminhadas ao pronto-socorro do hospital Santa Terezinha uma só com uma dificuldade leve de respirar as outras duas aparentemente estavam bem mas foram levadas ao atendimento estão em atendimento no hospital Santa Terezinha o fogo continua alto agora parece que a velocidade da fumaça mais nesse canto aqui desse canto do prédio direito aqui de quem observa a imagem de baixo aqui da tela aumenta novamente aumenta novamente a intensidade da fumaça na avenida Maurício Cardoso aonde estão posicionadas as unidades do corpo de bombeiros são quatro caminhões do corpo de bombeiros posicionados aqui além disso um caminhão da defesa civil e mais uma caminhonete eu vejo também ambulância do corpo de bombeiros e outra outra unidade uma caminhonete mais pequena dos bombeiros por aqui todos os homens foram chamados inclusive um pistão de folga foram chamados para combater este incêndio que acontece aqui no prédio onde fica a casa Rayon no centro Terezinha uma das lojas mais antigas do segmento de tecido não há informações de pessoas feridas apenas de pessoas que foram levadas para atendimento médico devido a essa fumaça tóxica e aí a gente segue acompanhando o trabalho dos bombeiros equipes estão lá dentro do combate enquanto isso outras estão se preparando aqui para ingressar dentro da loja também há homens trabalhando nesse momento e a principal preocupação é de saber a que ponto está esse fogo e como está a força dele na parte de trás da loja onde está você Márcio você ali nesse momento agora o Júlio eu reassumi aqui enquanto o Márcio procura uma posição melhor para a gente a impressão que se tem é que o fogo voltou a subir ele deu uma trégua baixou a impressão que a gente teve daqui é que existe bombeiros ali dando combate mas o volume de fumaça voltou a subir a intensidade dessa fumaça aumentou bastante e continua uma fumaça densa é possível ver chamas ainda principalmente do lado direito da nossa imagem o fogo se concentra aqui na parte de trás realmente mas é possível sentir que os bombeiros estão ali trabalhando porque em alguns momentos essa fumaça só tricorte e isso pode ser a demonstração dos bombeiros dando combate uma outra informação que nós conseguimos aqui é de que o fogo começou na parte de trás aqui do prédio pessoas que trabalham aqui próximas dizem ter ouvido gritos de pessoas quando o fogo começou começou e que era possível visualizar a fumaça saindo por uma janela do lado esquerdo da imagem aqui onde sai bastante fumaça é por ali que no início começou a sair muita fumaça bom Júlio aqui nesse momento a gente vê imagens do comandante da operação do corpo de bombeiros que é esse que está com o guardamento amarelado ele está conversando com o sargento Diego que tem sido um dos porta-vozes da imprensa dos bombeiros na concorrência ele sempre fala com a imprensa explicando possivelmente como é que está a situação agora há pouco eu fiz sinal para o Diego que é o comandante que vai falar sobre o possivelmente que aconteceu mas dá para ver o sinal a posição ele fala que a preocupação maior está na parte de trás exatamente essa informação que você passava agora que o fogo teria começado da parte de trás essa informação que ele passa para os colegas sobre o que estaria acontecendo e aí a gente vê agora os bombeiros conversando enquanto isso outras equipes essas equipes que estão aqui estão se preparando para entrar novamente e aí vem o bombeiro lá novamente de dentro vem aí possivelmente para fazer a trabalho e aí a informação que nós temos aqui que daqui a pouco o comandante falaria vai falar sobre o que aconteceu informação que chega aqui agora que possivelmente daqui a pouco o comandante falaria sobre o que aconteceu e agora os bombeiros fazem uma espécie de rescaldo de olhar e volta mas aqui agora a situação parece um pouco mais tranquila mas ainda a gente possivelmente a imagem de baixo que há muita fumaça na parte de trás sim mas eu apostaria que a situação está praticamente sob controle a exceção do lado direito da imagem aquela cortina de fumaça que sobe das janelas do lado direito da nossa imagem é que ainda é uma fumaça densa e também uma fumaça de velocidade quando a fumaça tem velocidade e essa densidade é sinal que está queimando que está em combustão a fumaça branca é sinal que os bombeiros estão trabalhando com água e apostamos por aqui que diminuiu sensivelmente o volume embora se observe ainda uma fumaça bastante densa no lado direito da imagem que nós estamos mostrando a impressão é que ali ainda se concentra fogo mas nós podemos mostrar anteriormente muitas chamas mas muitas chamas mesmo subindo passa por mim agora um dos bombeiros que estava no que a gente chama de fronte de combate ao incêndio e ele dá pra ver literalmente o rosto dele o quanto essa fumaça é tóxica e prejudicial ele veio aqui trocar o cilindro de oxigênio ele vai colocar agora nesse momento e aí o quanto realmente a temperatura próxima ao fogo somado essa fumaça é prejudicial à saúde o próprio bombeiro que tem um treinamento apresentando um sofrimento grande e a gente destaca mais uma vez a importância desses profissionais e o trabalho desses profissionais numa situação como essa e a gente vê aí realmente o trabalho dele Leandro nós vamos tentar o Márcio nos parece que conseguiu uma posição melhor pra mostrar aqui da parte de trás o que está acontecendo nós voltamos em seguidinha a mostrar possivelmente de uma posição bastante melhor ok enquanto isso nós vamos enquanto a nossa câmera de baixo vai se posicionando você vai ver a imagem da nossa equipe de reportagem se posicionando na imagem de cima que deu o trabalho de bombeiros a gente vê o trabalho de bombeiros se preparando para seguir entrando nesse prédio que fica na vida Maurício Cardoso no centro aqui de Erestim é o prédio da Casa Rayon e mais uma vez aumenta o nível de fumaça mais uma vez mais fumaça saindo dentro do prédio essa fumaça vai para os andares de cima a fumaça mostra uma cortina pela lateral pelo teto e os bombeiros seguem se preparando para entrar lá dentro a gente consegue ver na imagem de baixo já a nossa câmera se posicionando em um local para tentar mostrar para você a força desse incêndio essa imagem de baixo é a parte de trás do prédio e na imagem de cima você vê a frente do prédio nesse momento a Equipe Visual Online vai fazendo um esforço para mostrar os detalhes para você muitas viaturas aqui são pelo menos quatro unidades do corpo de bombeiros todas elas foram deslocadas para esse incêndio e agora sim conseguimos ver imagens aí que mostram a força da fumaça e também os bombeiros aí Júlio ou Márcio essa imagem que se viu com o fogo ao vivo a online mostra o fogo para você veja o fogo na parte de trás do prédio impressionante as chamas ali Leandro agora nós conseguimos uma posição melhor nós conseguimos inclusive realizar esses bombes aqui nesse momento a parte de trás o que seria a parte do prédio rompendo uma janela possível ver o fogo sombra aqui na janela você vê o trabalho acompanha o trabalho dos bombeiros aqui já existe eles já acessaram essa parte de trás aqui na parte da da esquerda é possível ver que eles já arrombaram ali a janela já estão na parte de dentro e agora eles têm acesso nessa outra janela aqui onde o fogo já começa a sair a janela de madeira a gente enxerga que o fogo já começa a ir agora a equipe joga uma água aqui para resfriar e possibilitar o trabalho do bombeiro que está tentando abrir essa grade aqui na parte de trás mas a ideia é ter um novo acesso nesta parte nesta área aqui de trás do prédio ter um novo acesso para se conseguir combater as chamas que aumentam nesse momento de volume aqui na parte de trás observa a quantidade de fumaça você que nos segue ou online consegue observar a quantidade de fumaça que nós temos aqui na parte de trás e o fogo aqui na parte de terra da loja onde os bombeiros trabalham intensamente agora na tentativa de eliminar essas chamas veja que um bombeiro usa uma ferramenta para tentar tirar esse gradil essa grade da janela e possibilitar o melhor acesso na janela da esquerda isso já foi feito e agora os bombeiros trabalham nesse lado aqui tentando romper a janela aqui para ter acesso a essa peça esse cômodo pelo menos onde o fogo está mais intenso para que a gente possa situar você está então exatamente na parte de trás do prédio essa imagem é a imagem de trás do prédio é isso? exatamente eu estou num terreno aqui num terreno que fica atrás das lojas Columbo observa observa aí agora os vendeiros usando uma mereta aqui logo logo devem conseguir romper essa essa estrutura metálica tirar essa grade conseguir ter acesso a essa peça então nos fundos na parte de trás aqui da loja onde é possível enxergar ainda o fogo mais intenso a fumaça densa ainda aqui já há fumaça a fumaça já entrou e já começa a sair aqui por esse lado aqui já é possível enxergar a fumaça saindo também mas é não há fogo aqui não há fogo nesse lado nessa edificação do lado o fogo está concentrado nesta sala aqui embaixo do edifício mesmo na loja que está em chamas aqui na loja Columbo apenas fumaça e não há fogo nessa edificação do lado os vendeiros trabalham aqui na parte de dentro já do prédio mas realmente em função do tipo de material armazenado na loja a loja trabalha com texas com confecções o fogo é persistente é difícil de ser apagado nesse momento os vendeiros já conseguem soltar a parte da grade eu acho que logo logo olha só os vendeiros agora nesse momento conseguem erguer a grade eles devem conseguir arrancar ela por inteiro e ter acesso a essa parte aqui também do prédio Leandro como está a situação aí na frente Leandro olha chega nesse momento mais uma viatura do corpo de bombeiros trazendo mais equipamentos de combate a incêndio dos bombeiros traz ela mais equipamentos para que os bombeiros que estão aqui possam também ingressar lá dentro e aí chega mais apoio de suporte de bombeiros aqui ao local o que mostra realmente que a situação ainda é complicada os bombeiros entram novamente com uma outra mangueira e seguem em direção aonde você está aí e o trabalho dos bombeiros que seguem tentando quebrar a janela para entrar o fogo e aí mais bombeiros chegando aqui nesse momento mais bombeiros chegando aqui para ingressar todos os bombeiros que estavam de folga todos os bombeiros da região militares aqui tanto de Erechim quanto de Túlio Vargas foram chamados para esse incêndio e estão atuando nesse combate às chamas e a gente vê essa imagem com exclusividade do A1 Online mostrada pelo Márcio Mocelin que é a parte de trás do prédio e é ali que está o povo e é ali que está saindo toda essa fumaça e a gente consegue ver que as chamas parecem estar altas aí Márcio porque a gente consegue ver o fogo meio que saindo pelo centro da janela ou possivelmente estão atingindo toda uma parte bem no fundo da loja não é isso mesmo? Exatamente Leandro agora os bombeiros conseguiram felizmente retirar essa grade de proteção dessa janela posso garantir que quem fez a instalação dessa grade fez com todo o capricho os bombeiros sofreram para arrancar mas já removeram a grade e agora vão poder então estourar essa janela para ter acesso a esse ambiente que está enclausurado e que é onde há mais fogo pelo menos aparentemente é o lugar onde há mais fogo nesse momento no prédio agora os bombeiros vão estourar com a marreta também fazendo força para estourar a janela que já está bem debilitada e com fogo para ter um acesso melhor e conseguir efetivamente jogar um volume maior de água lá para dentro e aí a partir disso eliminar esse fogo que está concentrado nessa peça aqui atrás na parte inferior da loja aqui no canto de trás veja a dificuldade que os bombeiros tem é um prédio antigo é um prédio com construção robusta janelas robustas há alguma coisa encostada nessa janela que dificulta um pouco o acesso dos bombeiros não sei se é um armário o que é que está encostado nessa janela como se estivesse atrás da janela o que dificulta um pouco o acesso dos bombeiros às chamas e o acesso de água também a gente observa que há também um combate na parte aqui de cima está extravasando água também do segundo andar então possivelmente água que os bombeiros estão jogando agora Leandro veja que eles conseguiram retirar o material e realmente é o que a gente falava existem prateleiras estantes em madeira na parte de trás aqui da estante da janela que impede o acesso total dos bombeiros estão removendo agora umas tábuas para conseguir ter o acesso real muita mercadoria já próxima à janela vai precisar ser retirada para que os bombeiros consigam entrar nesse prédio para fazer o combate da forma de vida vocês conseguem enxergar agora melhor a parte de dentro do ambiente o quanto de fogo há lá dentro totalmente tomado pelas chamas essa peça do prédio e me parece aqui olhando nas outras janelas que o povo se concentra aqui aqui nesse espaço talvez ele eliminado aqui possa pôr de vez aí por fim nesse incêndio que começou próximo das quatro horas já se alastra até agora ainda no decorrer dessa tarde nós temos estamos ao vivo online está ao vivo da avenida Maurício Cardoso com duas câmeras uma na parte frontal do prédio e a outra na parte traseira agora são 17h46 então uma hora e 46 já de trabalho dos bombeiros aqui nesse incêndio nós agora estamos com 2.400 pessoas ao vivo acompanhando e a gente pede que você compartilhe esse link com seus amigos para que mais pessoas possam acompanhar o trabalho dos bombeiros aqui o trabalho que está sendo feito então compartilhe esse link e permita que seus amigos possam acompanhar também essa transmissão Leandro aqui a água aqui na parte de trás já estamos jogando com mais intensidade já nós temos uma mangueira aí de uma e meia polegada um esguicho aí que os bombeiros estão utilizando já jogando bastante volume de água para dentro e já não se enxerga mais o fogo você pode ver que a fumaça já ficou branca típica daquela fumaça já onde o fogo está em contato com a água então a princípio boas notícias aqui da parte de trás do prédio os bombeiros conseguiram finalmente acessar pela janela aqui o ambiente que tinha mais fogo nesse momento jogam roupas para fora que tiram mercadoria que atrapalha o acesso deles ainda nessa janela lembrando para você que está acompanhando a transmissão do AU havia uma estante que ficava atrás primeiro uma grade depois de uma estante que ficava atrás dessa janela o que dificultou um pouco o acesso dos bombeiros a essa sala mas agora já está aberta e eles já conseguem fazer um combate com toda a calma que precisa e a eficiência que precisa nesse ambiente que é onde estava concentrado o fogo o fogo pelo menos aí o principal o principal foco de incêndio neste momento Leandro nós observamos agora há pouco Márcio imagens do drone nós vamos tentar mostrar algumas imagens nós vamos conseguir mostrar algumas imagens do drone feitas pelo pelo Acácio ele está subindo novamente agora o drone nós vamos tentar mostrar na tela na tela do drone a informação que a gente observa por aqui é de que a fumaça voltou a picar branca observa essas imagens aéreas dão dimensão da quantidade de fumaça que sai ainda aqui e do que ela afeta aqui as proximidades mas é uma fumaça já branca aquela fumaça que mostra o contato da água já com o fogo não temos mais aquela fumaça escura que saia antes é uma fumaça que já ficou mais clara os bombeiros jogam muita água agora nesse ambiente que estava fechado eles tiveram acesso agora há pouco tiveram um trabalho danado para retirar a grade mas já jogam água aqui para dentro em grande volume e devem logo logo poder criar condições para adentrar dentro dessa peça e fazer o rescaldo lá dentro com outro tipo de material de cuidado uma vez que aparentemente as chamas maiores já estão controladas aqui nessa peça na parte de trás do edifício você acompanha o online em duas câmeras aqui na parte de trás mostrando o combate dos bombeiros e também as imagens feitas pelo drone que nesse momento sobrevoa aqui o prédio na Maurício Cardoso e mostra a quantidade de fumaça que ainda sai aqui do prédio localizado na Avenida Maurício Cardoso que está subrivoando agora a parte traseira do prédio consegue mostrar aqui a quantidade de fumaça com uma visão aérea você acompanha tudo com imagens aéreas com imagens em várias câmeras no online compartilha essa transmissão para que seus amigos possam acompanhar o trabalho dos bombeiros aqui nesse incêndio que parou o centro da cidade a Avenida Maurício Cardoso completamente trancada nessa altura aqui das lojas Colombo da Casa Rayon para que as equipes de segurança os bombeiros o pessoal do socorro das ambulâncias a Polícia Militar possa trabalhar no combate desse incêndio e garantir não só que a edificação seja salva que o material seja preservado mas também que não tenhamos nenhuma vítima aqui no local o drone continua sobrevoando e mostrando com imagens aéreas a parte de trás aqui do edifício onde os bombeiros fazem esse combate nessa peça na parte de trás aqui do prédio que concentrava as maiores chamas recentemente aqui nesse incêndio muita água muita água sendo jogada aqui pelos bombeiros e aparentemente agora é um trabalho mais tranquilo dos bombeiros as maiores chamas já foram eliminadas e agora eles jogam muita água como nós falamos antes o material que está queimando aqui tem base tecido material tecido material sintético isso causa além de muita fumaça muita labareda muitas chamas e uma fumaça muito tóxica mas depois de acessar e dos bombeiros conseguirem acessar efetivamente aqui a parte de trás aparentemente as maiores chamas já foram controladas nós estamos escutando uma sirene de caminhão agora parece que mais um caminhão se movendo aqui talvez indo buscar água fazer um tipo de abastecimento como está a situação aí na frente Leandro Júlio nós continuamos com imagens aéreas aqui da edificação o endereço da Maurício Cardoso onde funciona a Casa Rayon uma loja muito tradicional que vende tecidos confecções da nossa cidade imagens aéreas ao vivo imagens do drone comandado pelo Acácio mostrando de cima imagens exclusivas Obrigado Acácio nós temos outras imagens salvas pelo Acácio mostrando o trabalho dos bombeiros mostrando as chamas de várias posições imagens aéreas que vão poder dizer ao nosso espectador com mais detalhes o que está acontecendo no prédio que abriga a Casa Rayon talvez um dos estabelecimentos comerciais em funcionamento mais antigo na área central de Erestim tem no mínimo 62 anos os bombeiros trabalham no combate às chamas aqui e isso já dura mais de hora e meia são várias equipes do corpo de bombeiros a impressão que se tem é que as chamas estão controladas Márcio eu não sei se você de onde você está é possível também afirmar isso Márcio sim Júlio a princípio sim o que a gente conseguiu observar logo que chegamos nessa posição é que havia chamas altas aqui nessa parte de trás mas com o acesso que os bombeiros tiveram a esse local as chamas já diminuíram a gente observa que ainda há espícios de fogo lá dentro situação de fogo já controlado aqui na parte de trás então agora os bombeiros ainda com um grande volume de água a gente pode observar nós temos uma equipe de bombeiros que trabalha aqui nesse corredor dá para observar o bombeiro utilizando uma lanterna e uma mangueira com água então nós temos uma equipe trabalhando aqui e uma equipe trabalhando desse lado aqui então são duas equipes que trabalham nesse momento nesse local aqui nesse tento de prédio aqui na parte de trás do prédio onde se concentrava a maior quantidade de fogo pelo menos no momento que nós chegamos aqui nessa posição agora a gente vê alguns bombeiros aqui trabalhando tirando entulhos aí muito provavelmente limpando o acesso e melhorando o acesso para quem vai entrar depois nesse ambiente para poder fazer um combate lá dentro ainda observar ainda dá para observar chamas lá dentro pequenas mas ainda é possível observar os bombeiros trocam de posição aqui entre uma janela e outra trabalham aqui incansavelmente bombeiros de Erechim com vários vários homens trabalhando aqui trabalham incansavelmente e jogam muita água nesse momento aqui dentro mas como a gente falou o fogo persiste há muito material estocado então há muito fogo por baixo do material uma vez que o bombeiro tira a água o fogo reacende e volta a queimar mas os bombeiros estão aqui e a situação aqui a princípio é uma situação que dá para se dizer controlada Júlio Márcio observa-se aqui também de que chegou reforço de oxigênio a informação que recebemos é de que os bombeiros de Getúlio Vargas encaminharam para Erechim reforço de cilindros de oxigênio porque a quantidade usada até agora é muito grande que foi necessário a ajuda dos bombeiros da região outro detalhe que é importante utilizar Márcio é a fresteza de bombeiros da reserva bombeiros que não estão mais na ativa como se diz bombeiros que estão aposentados mas que numa situação como essa e naquele incêndio do centro comercial aqui bem próximo no ano passado não foi diferente nesse também inúmeros são os bombeiros da reserva que estão trabalhando que se colocaram à disposição do comando que de uma forma ou de outra seja na condução de viaturas seja no auxílio com o alcance de material se colocam à disposição nesse momento a gente sabe que o efetivo do bombeiro militar em Erechim e não é diferente nas outras cidades do estado é um efetivo reduzido nessas horas é importante ter a colaboração dos companheiros entre aspas os bombeiros das antigas aqueles que estão na reserva e que você sabe que experiência não se perde na vida eles podem estar na reserva estão aposentados mas sabem muito daquilo que fizeram por muitos e muitos anos no corpo de bombeiros nós já podemos constatar aqui já visualizamos alguns dos bombeiros das antigas como se diz trabalhando ajudando se colocando à disposição auxiliando em tudo aquilo que é possível num momento como esse auxiliar os demais colegas que estão no trabalho no patente aqui o Leandro Zanotto continua conosco Márcio eu vou agora retornar ou voltar ao menos a minha posição antiga e próximo de você ok? Perfeito Júlio a gente acompanha aqui o trabalho continuamos acompanhando o trabalho dos bombeiros aqui na parte de trás do prédio o Júlio falava da quantidade efetiva de bombeiros que está trabalhando aqui é possível aqui na nossa posição visualizar no mínimo cinco bombeiros que estão trabalhando aqui nesta área específica do prédio ao menos é o que nós temos no nosso campo de visão aqui na parte de trás do prédio como eu falei para vocês as chamas a gente pode observar que as chamas voltaram em melhor força mas voltaram em um dos ambientes aqui os bombeiros tiram a água e o material volta a queimar como nós falamos tem muito material queimando nesse ambiente da loja muito material queimando como a gente sabe o fogo que fica por baixo onde a água não acessa volta a subir e volta a pegar fogo o material de novo e os bombeiros vão ficar nesse trabalho ainda por mais um tempo incansavelmente até ter certeza que não há mais risco de o fogo retornar esse trabalho que é um trabalho mais de rescaldo é um trabalho lento que precisa ser feito com paciência com muita cautela muita atenção dos bombeiros porque há muito material estocado que precisa ser remexido revirado para que a água possa acessar e ter contato com todo esse material molhando todo o material e por fim botando fim na parte de trás aqui então são menos as chamas agora que a gente consegue enxergar mas a gente observa que toda vez que os bombeiros trocam de posição num ambiente ou no outro o fogo retoma então esse trabalho ainda vai demorar algum tempinho é um trabalho lento como a gente falou um trabalho de rescaldo há muito material a ser remexido lá dentro e virado para que possa ser completamente molhado e a gente não ter mais nenhuma dúvida de que o fogo vai retomar os bombeiros agora trabalham nesse lado aqui no lado esquerdo aqui da imagem e é possível observar que aqui no lado direito onde já não tinha mais chama já começa a aparecer uma chama no cantinho da janela de novo então é um trabalho de paciência é um trabalho de cuidado que os bombeiros fazem agora muita fumaça saindo possivelmente pelo acesso dos bombeiros de outro lado aqui da peste a fumaça saindo agora pelas janelas aqui não é possível enxergar fala Leandro Márcio Márcio Leandro Márcio seguinte aqui na frente na avenida 7 na avenida Maurício Cardoso na parte da frente agora chega aqui o comandante da operação para dar informação nós tivemos um pouco de dificuldade devido ao material rolos e tapete confinados na área do fundo então nós fizemos um acesso por dentro da loja mas a gente não conseguiu tirar a porta fechada então conseguimos acessar pela porta lateral e começamos o combate agora ele está controlado estamos na fase de rescaldo tem muita fumaça então essa foi uma dificuldade para finalizar a gente está dentro para finalizar o trabalho mas a gente está agora mais tranquilo não foram localizados vítimas nós colhamos todos os apartamentos tanto da loja do Colombo quanto da loja de tecidos aqui e a princípio é um evento que teve danos materiais mas vamos ainda fazer todo o rescaldo da loja e confirmar a situação todos os bombeiros estão trabalhando aqui hoje nós estamos trabalhando tivemos que chamar o pessoal de folga também está quase toda a nossa guardição aqui em torno de 22 bombeiros estão aqui aproximadamente nós tivemos situação normal de operação dos equipamentos os caminhões trabalharam bem trabalharam a pena tivemos o caminhão tanque que ajudou muito na operação também mas a situação está controlada agora é só a fase de rescaldo e tirar aquele material que é muito reclamado ainda é cedo para falar que tem muita fumaça não pode fazer uma operação de visualização então a gente é cedo para falar quais são as causas quanto tem que ir a parte de folga da gente uma forma acionada até a próxima das 4 horas da tarde até agora estamos trabalhando mas a gente está controlando a área do fundo retirando o material a situação vai ficar bem mais tranquila mas ainda vai uma hora e meia de trabalho só para a gente garantir que o fogo não retorne o trabalho se concentrou no histórico ou até o fogo foi como loja de recintos aqui não teve e a princípio nós estávamos protegendo a loja de colômbro também se tivesse alguma entrada de ar que tivesse entrar esses casos que a gente poderia ter iniciado então a gente armou duas linhas uma para proteger e uma na lateral e acessando o foco também sobre o apartamento que é a trávida que é difícil aqui fomos todos bastulhados alguns tiveram que ser arrombados porque nós não tivemos a informação se tinha ou se não tinha vítima então nós entramos fizemos a entrada forçada mas a princípio pelo que o sargento que entrou estava responsável pela operação de resgate não tinha quem saiu saiu na inicial tiramos algumas pessoas que ainda estavam não sabiam na inicial na primeira meia hora e temos informação de ninguém desaparecido que chegou até agora uma senhora logo no início adentrou esse portão que está fazendo padrão que está sendo padrão e a gente tem que esconder escolher na frente dela para tirar tudo certo a princípio sim eu não visualizei ela está indo mas depois a equipe entrou novamente para visualizar se tinha mais alguém na adentro e não tinha ninguém mais que colocar o fogo não foi para cima nem a fumaça focar nos apartamentos então não tem um risco os apartamentos foram ainda não não se conviver o que a gente tem sobre esse risco agora que a gente tem a melhor orientação agora e a possibilidade de ingressar lá com mais calma a gente vai atualizar as situações dos apartamentos os moradores devem ser para casa as famílias orientação para os moradores da saúde como tem muita fumaça subindo ainda a orientação se eles puderem conseguir abrir em outro local agora não é bom ficar no local devido a ficar como é que passa então aí como é que o todo está nossa como concentrado na parte do fundo há alguma questão que você faz isso aí só um setor de engenharia vai poder dizer não vou precisar de um setor de engenharia para garantir isso aí mas a princípio não pela nossa experiência com relação aos cientes dessa categoria e como ele não evoluiu tanto nós acreditamos que ele não possa ter comprometido a estrutura nenhum desplacamento foi visto nenhum rompimento de liga as vagas estão a princípio ok então a princípio não é justamente que ele não preencher a forma de engenharia que chama a estrutura né e aí o período que você tem o tempo aí o deputado do caso sabe que é variável o que eu tive é justamente material e até a faca aí que provocou esse chamado mais de fora quando nós temos um rolo do material combustível que eles estavam armazenados e muitos juntos eles ficam queimando em queima lenta a gente diz e aqui essa queima vai produzindo muito carbono essa fumaça muito escura é a produção de carbono o carbono não decompor na sua integralidade então ele acabou ele acaba se desprendendo do material essa queima incompleta que a gente diz produzindo muita fumaça então até a gente ingressar e tirar esse material não vai ter que a fumaça mas agora já deu pra ver que ela já está mais clara Major Estevam do Corpo de Bombeiros dando as informações aos veículos de imprensa Márcio nesse momento aqui a informação dos bombeiros é que graças a Deus a tranquilidade aqui no local o incêndio foi controlado e a informação é que a loja foi atingida pelo povo os apartamentos que estavam próximos em cima não foram atingidos e que o incêndio começou na parte de trás da loja segundo o comandante ainda é difícil saber o que causou o incêndio mas o incêndio atingiu principalmente a parte da loja foram mais de 22 bombeiros mobilizados nessa ocorrência só os bombeiros fora policiais militares defesa civil voluntários ambulâncias e o trabalho segue acontecendo aqui desde as 4 da tarde e deve acontecer por pelo menos mais uma meia hora em que acontece o serviço de rescaldo Márcio lembro seguindo as palavras aí do do major é possível realmente identificar que neste momento o trabalho é de rescaldo aqui na parte de trás como ele falou tem muito material acumulado e esse material tem queima lenta então agora a gente observou os bombeiros retomando aqui para a janela da direita porque uma chama uma lavareda aqui reiniciou então eles vão ficar nesse nesse combate intenso aqui jogando água remexindo material até garantir que o trabalho de rescaldo está completo e que o prédio não oferece mais riscos como o major falou os moradores desse prédio vão ter que ter um pouco de paciência para retornar aí as suas as suas casas seus apartamentos não houve dano nos apartamentos superiores a princípio essa informação que a gente tem nem no edifício aqui da loja Rayon como no edifício aqui que fica fica grudado os dois prédios ficam grudados aqui nós temos os fundos do edifício da loja Colombo e esse aqui é da Rayon então os prédios ficam são grudados são juntos mas a princípio não há danos nos apartamentos que ficam sobre a loja e o fogo como o major confirmou começou aqui nessa parte de trás aqui do do prédio vou fugir aqui para não tomar um banho os bombeiros jogaram uma água aqui então vou dar uma fugida aqui para não tomar um banho nesse momento Leandro o trabalho de rescaldo acontece e como o sargento falou deverá demorar mais de uma hora até que esse trabalho seja concluso nós temos um pouco de luminosidade aqui na parte de trás nós não temos nenhuma luz ligada nenhuma iluminação ligada o celular a câmera do celular faz um trabalho aqui de compensação de luz mas já está escurecendo aqui na cidade e logo logo nós vamos ficar sem termos condições aqui de mostrar o trabalho dos bombeiros por falta de iluminação aqui nos fundos da loja imagino eu que toda essa parte elétrica aqui está desligada até para garantir a segurança dos bombeiros Leandro Márcio oi a situação parece controlada é ao menos é possível se observar também até pelo pelo trabalho dos bombeiros aqui e tudo mais agora há pouco o pessoal que está acompanhando a online o major responsável pela operação falou ao vivo para a gente aqui e disse que a situação para quem está chegando agora como o Márcio falava aí foi controlada e que o povo começou na parte de trás da loja apenas a loja da Casa Raião houve danos queima de muito material principalmente tecido os apartamentos que ficam no fundo e também que ficam atrás acabaram aí não sendo atingidos pelo fogo mas todo o local foi evacuado segundo os bombeiros não há informações de pessoas feridas algumas casas precisaram ser arrombadas as portas os bombeiros não sabiam se havia alguém lá dentro mas tudo essa situação foi controlada essa é a informação atual que nós temos aí por volta de mais de 20 minutos a situação aqui vai ser encerrada a operação ok nós conversamos há pouco com parte das sete funcionárias da loja que estavam no interior trabalhando normalmente atendendo os clientes quando o fogo começou eles observaram a vinda lá da parte de trás de uma fumaça preta sem nenhum cheiro não tinha não dava para dizer que era fogo coisa parecida era uma fumaça preta e tal mas o fogo começou lá atrás lá atrás tem um mezanino lá atrás tem um mezanino que também faz parte do depósito grande depósito de material grande depósito de material tecido e seria esse local que a gente está vendo aí na imagem que o Márcio está mostrando que é realmente onde estavam as chamas até pouco tempo atrás e foi onde o fogo começou é muito tecido muito tecido muita fibra muita fibra tudo devidamente estocado devidamente guardado então sem nenhuma tudo dentro dos conformes como se diz a primeira coisa a primeira atitude dos funcionários foi desligar a chave geral de energia isso foi feito e acionar o corpo de bombeiros tinha um cliente na loja ele teria pegado um extintor e tentado ir até o ponto onde estava de onde surgia a fumaça densa a fumaça preta mas aí não era mais possível não deu mais tempo e foi só aguardar a chegada dos bombeiros e nada mais né mas felizmente esse prédio aqui abriga cerca de 30 30 famílias são kitnets e apartamentos e não há ninguém lá dentro ninguém ficou lá aguardando nem a chegada do bombeiro o pessoal bateu em retirada como se diz né mas felizmente como foi na metade da tarde os moradores não estavam em casa a grande maioria a grande maioria não estava mas dá pra dizer então que o pior já passou né o pior já passou fogo está controlado os bombeiros estão prestes a iniciar a operação rescaldo tudo se encaminhando pra a parte final da operação dos bombeiros que diga-se de passagem conseguiram colocar no mínimo aqui 50 profissionais entre bombeiros voluntários da defesa essa informação que o o comandante o major da operação passou só de bombeiros são 22 profissionais atuando nesse combate olha só são 22 bombeiros e mais ainda acho que o Márcio chamou Márcio não juro não juro pode prosseguir ah ok além disso nós temos até há pouco estavam aqui bombeiros da reserva né estavam em suas casas no seu descanso e vieram aqui pra ajudar além disso um bom volume de pessoas voluntárias da força voluntária e da defesa civil também auxiliando aqui no transporte de água no reabastecimento das viaturas enfim trabalharam até agora e continuam trabalhando tudo em conjunto os bombeiros me parece devem passar boa parte da noite ainda na operação rescaldo Leandro isso mesmo Júlio a informação do Major é que a parte final do combate a incêndio deve durar ainda cerca de alguns minutos né mas agora inicia essa operação que é a rescaldo que é pro controle das chamas por isso a principal informação é que os moradores desse prédio ou que moram aqui próximos e procurem aí devido a intensa fumaça principalmente os moradores do prédio aqui da Casa que procurem nessa noite ficar em hotéis ou então em casa de familiares não voltem pra casa porque o nível de fumaça tóxica ainda é intenso devido a grande quantidade de incêndio que está aí consumindo né o incêndio consumiu aí muitos materiais vamos voltar a falar com o Márcio Monserlin que está na parte de trás do prédio e traz informações ele que está no ponto onde está sendo combatendo o fogo principalmente foi combatido o fogo Márcio como é que está a situação por aí agora a situação tranquila agora os bombeiros fazem o rescaldo é possível observar que eles estão dentro do ambiente que estava pegando fogo é possível verificar aqui e visualizar a luz de lanternas lá dentro o pessoal então está trabalhando não há mais chamas nessa parte pelo menos onde a gente consegue visualizar o trabalho é como o Major falou será um trabalho lento um trabalho de rescaldo é sempre um trabalho lento cuidadoso a equipe de bombeiros é uma equipe é uma equipe cuidadosa e não é à toa que são tão admirados porque eles estão fazendo agora um trabalho de remexer todo o material vamos revirar todo o material para garantir que nenhum foco novo de incêndio possa surgir nos próximos momentos e que tão logo seja liberado os moradores possam voltar aqui para as suas casas mas aqui da parte de trás o que a gente observa agora é realmente o trabalho de rescaldo os bombeiros na parte interior aqui do prédio com as suas lanternas trabalhando e fazendo o trabalho de rescaldo interno aqui nós temos o corredor que dá acesso a parte de trás aqui na parte de trás do prédio aqui há uma casa existe uma casa e aqui nós temos um corredor que um dos bombeiros acessaram tanto pela parte lateral aqui do prédio como aqui a parte traseira esse corredor tem muitos entulhos agora tem as mangueiras os bombeiros estão aqui mas o trabalho será longo inclusive um trabalho longo de limpeza que deverá ser feito aí ao longo dos próximos dias essa é uma edificação antiga por se tratar de uma edificação antiga tem paredes largas possivelmente uma bela estrutura construtiva então como o major falou não é possível enxergar aqui na parte de trás nenhum dano estrutural ao prédio os bombeiros tiveram pelo contrário muito trabalho aqui para retirar uma grade de proteção que estava muito bem instalada na janela tiveram uma trabalheira danada aqui para arrancar essa grade para poder ter acesso então aparentemente pelo menos o que visualmente aparenta que não há maiores danos estruturais aqui na estrutura do prédio os bombeiros trabalham aqui com suas lanternas com as mangueiras ainda jogando muita água e muita água será jogada ainda para ter certeza de que o fogo não vai renascer em nenhum ponto dessa quantidade de material que estava estocado e que acabou pegando fogo então como já repetimos já falamos será necessário remexer tudo isso e ter acesso a todo esse material para garantir que nada volte a pegar fogo com a ausência dos bombeiros aqui na parte de trás muito bem Márcio Mocenei trazendo a informação para você ao vivo aqui no AU Online desde as 4 da tarde nós estamos aí por volta nós entramos por volta das 4 e 20 da tarde ao vivo fomos a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local e mostrar a movimentação do corpo de bombeiros nesse combate ao incêndio que atingiu a Casa Rayon o prédio da Casa Rayon que fica na Avenida Maurício Cardoso já são agora 6 horas 17 minutos são quase 2 horas e 20 de combate a esse incêndio que parece ter chegado ao fim mas agora começa o trabalho de rescaldo o trabalho de retirar essa fumaça a gente vê fumaça branca que é a fumaça que é gerada aí pelas mangueiras dos bombeiros quando elas começam a atingir e combater os locais onde aconteceram um incêndio e a notícia boa do dia é que não ficaram pessoas feridas e me parece que esse incêndio graças ao trabalho do corpo de bombeiros ao trabalho de várias entidades que atuaram aqui nesse combate mas há de se destacar também o trabalho dos bombeiros não se tornou algo maior devido a agilidade dos bombeiros atuando nesse caso e a organização diferentemente do incêndio do centro comercial que aconteceu a poucos metros há cerca de um ano aqui nessa região agora os bombeiros conseguiram fazer esse controle de forma mais rápida e saem aí as equipes de trabalho aqui novamente para fora para trocar o gás aí de respiração aqui na frente na Avenida Maurício Cardoso a gente está vendo aí que os bombeiros colocaram uma luz os bombeiros colocaram uma luz em frente à loja aqui da Casa Rayon para poder entrar lá dentro e olhar a situação do que está acontecendo e aí a gente vê bastante fumaça os bombeiros seguem trabalhando na parte de dentro e aqui uma outra equipe trocando os gás aí para poder respirar né e aqui na minha frente estão os cilindros a gente consegue ver e aí os bombeiros seguem fazendo todo esse trabalho ali ao online vai mostrando ao vivo para você aqui diretamente no centro de Erechim da Avenida Maurício Cardoso esse incêndio tomou aí assustou muitas pessoas que moravam aqui devido a grande quantidade de fumaça e a gente vê ainda que ainda há bastante fumaça na parte de dentro principalmente pela tua imagem aí né Márcio que pela janela agora acaba mostrando essa saída dessa imagem branca essa fumaça mais branca mas ainda em bastante quantidade né exatamente a fumaça branca é aquela fumaça que geralmente aí né declara que o fogo foi anulado né que é a fumaça mais branca então é a fumaça ainda oriunda dessas áreas onde o fogo estava mais concentrado mas agora o trabalho de rescaldo já vai para uma fase final aqui né aquela fase demorada de remexer tudo entender tudo mais uma vez né nós estamos sem nenhum tipo de iluminação aqui na parte de trás do prédio prédio está com a energia desligada então os bombeiros trabalham nesse momento com as luzes das suas lanternas né então há nesse momento uma escuridão que já toma conta aqui é possível ainda visualizar a fumaça né o celular faz uma compensação aqui de luz mas ainda é possível visualizar muita fumaça e escutar aqui a conversa dos bombeiros no interior aqui do prédio Leandro até por conta da falta de iluminação aqui eu vou encerrando a transmissão aqui da parte de trás e vou me dirigir aí a parte da frente de novo Leandro ok Márcio agradeço a tua participação Márcio online mostrando mostrando pra você esse incêndio que atingiu o prédio da Casa Gaião desde as 4 da tarde quando as pessoas que passavam aqui pela avenida começaram a perceber a fumaça chamaram os bombeiros como o Júlio Mocelin falou agora há pouco ele conversou com as funcionárias da loja contando que os próprios funcionários viram uma fumaça sem cheiro uma fumaça escura saindo da parte de trás um dos clientes teria tentado com um extintor combater esse incêndio mas rapidamente as chamas se alastraram devido ao estoque da loja de tecidos uma grande quantidade de tecidos e aí os bombeiros já haviam chegado aqui no local nesse momento os bombeiros falaram agora há pouco que toda a energia dos dois prédios foram cortados tanto o prédio onde fica a loja Escolombo quanto o prédio onde fica a Casa Raião a energia foi cortada por motivo de segurança do trabalho dos bombeiros e aí agora os bombeiros estão fazendo o trabalho de rescaldo estão aí atuando e seguem no combate as chamas do que está acontecendo por aqui e eu já lembro a você que a reportagem completa está no site auonline.com.br acesse lá siga a nossa página compartilhe com seus amigos não esqueça de seguir o auonline porque aqui você vê a informação sempre em tempo real auonline.com.br você acompanha as informações direitinho do Alto Guaraúcho e a reportagem especial desse incêndio os detalhes desse fato que por pouco não virou uma tragédia ainda maior é uma tragédia claro um local de segurança um local um estabelecimento comercial pessoas dependem aqui para o seu trabalho uma comerciante aqui que empregava várias pessoas agora vai poder ter que ficar sem trabalhar vai ter que ficar sem trabalhar por um tempo mas a boa notícia do dia é que o incêndio foi controlado que não há feridos e é isso que é o mais importante e antes de destacar como muitas pessoas estão falando na nossa transmissão aqui agora o trabalho do corpo de bombeiros um trabalho feito de forma rápida um trabalho feito com agilidade mais de 22 profissionais além de profissionais aqui da força voluntária da defesa civil da brigada militar das ambulâncias eu vi profissionais do SAMU da ambulância Cidadã da ambulância privada da LISCO estiveram aqui atendendo as pessoas rapidamente que precisaram de atendimento médico agora os bombeiros seguem para a parte de rescate e já já estou aguardando o sinal aqui e a gente o online é o único veículo mostrando para você a sequência nós estamos aqui desde o início desde o início da combate ao incêndio e logo estamos até a parte final mostrando todos os detalhes com imagens aéreas com duas câmeras a equipe do online mobilizada desde as 4 da tarde mostrando cada detalhe desse incêndio que aconteceu e que acontece no centro aqui de Erechim na vida Maurício Cardoso agora a gente vê a imagem dos bombeiros novamente se preparando novamente os bombeiros aí se preparando para entrar para começar o trabalho do rescaldo aqui do lado de uma outra equipe trabalhando aí no controle das chamas no controle na verdade de colocar mais para continuar para seguir lá para dentro para verificar se ainda há chamas na verdade porque o fogo o incêndio já foi controlado então aqui a gente vê mais uma equipe se preparando aí os bombeiros se preparando para entrar lá dentro principalmente na parte da loja a gente segue aguardando aqui daqui a pouquinho Júlio Mocelin também o Márcio Mocelin nossa equipe de reportagem se mobilizando para trazer as informações mais corretas a você que está nos acompanhando nesta já nesse início de noite dessa terça-feira que me deixei muito bem você que está nos acompanhando eu quero agradecer a sua audiência desde o início da tarde acompanhando o AU Online ao vivo com imagens aqui deste incêndio nosso reportagem Júlio Mocelin por aqui o Márcio Mocelin trazendo as informações o Acácio Mendes mostrando as imagens com drone agradecer o Acácio também nos apoia aqui com a energia para que a gente consiga manter o celular transmitindo ao vivo aqui no centro de Erechim mostrando para você esse papo é o Online mostrando todos os detalhes para você ao vivo nesse momento aqui no centro de Erechim muito bem é importante lembrar que a Avenida Maurício 14 nesse trecho aqui foi totalmente bloqueada o trânsito está sendo desviado por ruas laterais para que as ordens de segurança conseguissem trabalhar seguem ainda muitas estaminhas do corpo de bombeiros quatro capitais seguem aqui o local 22 bombeiros mais de 50 profissionais no combate tem esse incêndio aqui no Acácio Arraion no centro aqui de Erechim você que está nos acompanhando ao vivo ao online mostra para você a cobertura desse incêndio e agora as imagens aí mostram praticamente muita pouca fumaça muita pouca fumaça saindo de dentro aí do prédio uma cena completamente diferente da que nós víamos a cerca de uma hora atrás em que os bombeiros corriam contra o tempo para controlar o incêndio que iniciou segundo o Major na parte de trás aqui da loja são 6 horas mais 28 minutos 6 e 28 ainda a movimentação grande acompanhando o trabalho dos bombeiros e você acompanha tudo ao fim do novo estou procurando aqui o Júlio Mocerico somente ele foi ao encontro do Márcio os bombeiros seguem trabalhando seguem a todo momento passando os bombeiros passando a informação ao Major ao comandante da operação sobre como está lá dentro qual é a situação encontrada por eles agora a informação é dificuldade de ver lá os bombeiros trabalham com lanternas então uma situação bem preocupante preocupante na verdade não mais na verdade é uma situação que já está controlada mas os bombeiros passam as informações para o Major do Corpo de Bombeiros destacando como está a situação lá dentro o Major disse que o povo já foi controlado volta das 6 a tarde pelos bombeiros começou com o senhor da parte de trás da loja está chegando o bar se você vir por aqui para falar sobre a situação Marcio você veio agora está mais tranquilo a situação lá atrás sim Leandro o que a gente consegue perceber lá na parte de trás do edifício onde o fogo a princípio começou e onde as chamas estavam mais enclausuradas agora ao fim do combate é de que o trabalho dos bombeiros ainda vai demorar bastante tempo há muita mercadoria estocada e por conta desse volume de mercadoria é que vai precisar ser remexida os bombeiros vão ainda levar algum tempo lá com o trabalho de rescaldo mas a situação é controlada o fogo não atingiu nem mesmo a residência que fica atrás é muito próxima cerca de 3 metros 2 metros e meio 3 metros de prédio não chegou a atingir a residência